Oi gente, como muitos de vocês sabem, inclusive eu já deixei um vídeo gravado aqui no YouTube falando que esse ano eu estou fazendo curso de padeira e confeiteiro e de vez em quando o professor passa algumas receitas para a gente fazer em casa já que não podemos estar presencial, então ele está passando receita online por enquanto até voltar né, gente ele me passou essa receita de bolo, eu achei incrível não sei, não sei se vai dar certo né, mas eu acho que sim né, afinal é uma aula né só que eu achei muito inusitada essa receita, então por isso eu vou fazer junto com vocês é só isso mesmo que eu coloquei nesse bolo então olha, para adiantar gente, eu já derreti o meu chocolate aqui eu também já tenho a clara e aqui tem a gema eu separei ela, dei uma batidinha agora o que eu vou fazer, eu vou bater a minha clara em neve vai fazer um pouquinho de barulho tá gente, mas eu quero mostrar para vocês que realmente não vai mais nada além disso eu vou colocar uma pitadinha de sal, isso aqui é por minha conta tá porque tudo que vai doce eu coloco sal e tudo que vai sal eu coloco uma pitadinha de açúcar então isso aqui é por minha conta, não está na receita eu vou colocar aqui né, para bater a clara em neve gente, enquanto estiver batendo a clara em neve eu vou pegar a minha gema, vou colocar aqui no meu chocolate e vou misturar tá, isso para adiantar para não ficar muito longo a minha clara já está em neve agora o que eu vou fazer, eu vou colocar um pouco dela aqui dentro não vou colocar tudo tá gente aqui você pode bater ela forte, não precisa ter delicadeza essa primeira etapa né gente, todas as minhas receitas no canal eu primeiro eu testo ela para depois passar para vocês essa aqui eu não estou testando ó agora aqui eu estou incorporando as minhas claras em neve aqui ó gente, se vocês queiram esse tipo de vídeo para mim fazer as receitas do professor junto com vocês antes de testar, vocês deixam no comentário aí e aí eu vou vir fazer elas gente, junto com vocês antes de testar ela e é só isso aqui eu tenho uma forma com papel manteiga né não passei nada nele, só cortei ele e coloquei aqui na minha forma olha que linda eu imagino que ele deve ficar tipo um brownie não sei gente realmente nós vamos descobrir junto agora eu vou levar ao forno forno pré-aquecido o mínimo assim que vocês tiverem aí no forno de vocês tá de 150 a 170 graus por mais ou menos uns 30, 40 minutos faz o teste do palitinho tá ele vai sair limpinho olha meus amores o meu bolo ele cresceu bem ele ficou mais ou menos aqui assim ó depois agora ele murchou tá vendo ele tá igual um brownie ó eu não vou cortar ele gente porque eu preciso fazer uma ficha técnica olha aqui assim ó como eu deixei ele no fogo ele passou um pouquinho né eu primeiro furei ele tava bom mas aí eu continuei deixando ele eu desliguei o forno e deixei ele no forno pra ver como ele ia reagir né ó isso aqui ó tá vendo tá um pouquinho assim tostado ó não está queimado mas eu preciso dessa ficha técnica pra mim passar pro professor né então no caso quando 30 minutos vocês verificarem se tiver bom vocês já tiram do forno né mas aqui como é pro trabalho de escola né eu precisei deixar